Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer uma manutenção bem simples aqui no Focus. O pessoal ainda até me pergunta bastante sobre o Focus, sim, eu ainda permaneço com ele. E eu vou trocar aqui o reservatório de expansão. Eu notei que estava subindo a temperatura do arrefecimento, e aí eu coloquei aqui a bombinha de pressão, e eu percebi que ele está todinho furado aqui para trás. Eu vou aproveitar, eu vou drenar aqui a água do radiador. Aqui, ó, o radiador, né, embaixo, ou por baixo do carro, aqui ao lado do motorista. Então aqui tem um parafuso, eu notei que soltar ele. Para poder drenar. Eu já soltei aqui um pouco. Deixa eu afastar aqui. Só vou pegar uma bandeja e colocar aqui embaixo para não fazer muita sujeira. Bom, eu soltei lá o dreno, e para minha surpresa, a água está bastante barrenta. A última vez que foi feita a manutenção aqui no sistema, não fui eu quem fiz, eu terceirizei, pelo jeito acho que não foi colocado um aditivo aí de boa qualidade, ou enfim. Bom, eu vou agora colocar aqui, coloquei aqui a mangueira, eu vou abrir, né, soltei o dreno, para poder com isso dar uma limpada aqui no radiador. Bom, eu fiz aqui de um método mais fácil, eu tirei o reservatório de expansão, e coloquei aqui a mangueira, diretamente aqui na mangueira da água, diretamente na outra mangueira, e aí vai dando uma limpada aí no radiador. Mas tem bastante terra, viu? Me surpreendeu. Bom, agora a água aqui do radiador, ela já está totalmente limpa. Eu vou ver agora se eu consigo trocar a água do bloco do motor. Bom, agora eu iniciei a limpeza do sistema de arrefecimento, a parte do bloco por completo. Então eu tenho esse aparelho aqui há muitos anos, e ele funciona como faz parte do sistema de circulação. Então aqui, ele tem essa válvula de entrada, a válvula de saída, e uma válvula de recirculação. Então, dependendo da posição que eu coloco essas válvulas aqui, o sistema ele fica circulando. Então agora ele vai ligar a ventoinha, na hora que a ventoinha, né, que o eletroventilador, ele desligar, aí eu mexo aqui a posição das válvulas, e aqui vai sair água suja. Dá pra ver aqui no reservatório, ó, que tem bastante água suja. Bom, deixa eu mostrar então aqui pra vocês, como que funciona isso daqui. Aqui entra a água da rua, ela entra por aqui, e ela vem até aqui, ó, ela entra aqui no reservatório. Essa outra mangueira, que sai ali da válvula termostática, ela que volta aqui, é essa mangueira aqui. Então, quando essa daqui tá fechada, e essa daqui tá fechada, o sistema ele fica aqui circulando por si só. Depois que ele esquentar, o eletroventilador acionar, ele desligar, o que eu vou fazer? Eu vou interromper essa circulação aqui do sistema, aí eu vou abrir aqui, pra poder entrar água limpa no sistema, e vou abrir essa daqui, pra poder expulsar a água suja do sistema. Então eu vou criar aqui uma barreira, eu vou fechar aqui, então vai acabar trocando a água. Com isso, você consegue efetivamente, trocar a água do bloco do motor. Já bem suja, por sinal. Tá vendo? Como tá suja. Aqui a gente tem que ficar bastante atento, né, ao controle da temperatura do motor, pra ver, claro, né, pra ele não esquentar. Pra quem curte aí o Focus, né, faz muito tempo que eu não faço o vídeo dele, atualmente ele tá com 134.738 km, julho de 2023. Eu tô com esse carro aqui desde, acho que agosto, setembro de 2016. E a gente rodou muito pouco com ele, se eu não me engano, preciso ver o primeiro vídeo dele, mas eu acredito que nesses anos, a gente não rodou nem 10 mil quilômetros com ele. O eletroventilador acabou de desligar, então agora eu vou inverter ali a ordem. Agora eu vou fechar essa daqui. Fica quente pra caramba. Vou abrir essa, e vou abrir essa. Olha a água como sai bastante suja. Olha a água começou, sai limpa na mangueira. Eu venho aqui, eu fecho a saída. Agora eu abro aqui pra poder circular. E fecho aqui a entrada. Tá, então fechei a entrada, fechei a saída, abri a circulação. Olha que aqui, ó, no reservatório, já tá bem limpinho de novo. Então eu vou fazer isso pelo menos mais um ciclo. O duro aqui no Focus, esse aqui é o ZTEC 1.6, demora bastante, demora quase uns 15 minutos pra poder ligar o eletroventilador. Esse ciclo a gente vai repetindo até sair água limpa do sistema. Ó, eu já tô indo agora pro último enxave, tá saindo bem limpa, agora a água. Bom, então aqui eu já fiz a limpeza do sistema. O reservatório novo, infelizmente, ele ficou um pouco manchado, mas isso faz parte, não tem jeito. Eu fiz a... Não adiantava fazer a limpeza com o reservatório velho todo rachado, porque não pegava pressão no sistema. Então, eu fiz isso, eu rodei também um pouco com o carro. Agora o motor tá frio. Já drenei lá de novo a água do radiador, do sistema. Agora eu tenho que abrir aqui, ó. Eu tenho que tirar o ar do sistema. Eu vim aqui na válvula termostática. Eu puxo aqui esse... Puxo esse grampo. Cuidado pra não perder. Se perder isso aqui, você não vai ter outro. Solto aqui o sensor de temperatura. Sensor aqui solto. Agora eu vou colocar ali de novo o tampão do dreno e vou começar a abastecer o sistema. E vou abastecer o sistema com água desmineralizada, o aditivo, até sangrar por aqui. Até parar de sair bolhas de ar por aqui. Aí eu fecho e pronto. Já fiz então aqui a diluição do produto. São 60% de água destilada pra 40% do produto que eu tô utilizando aqui. Já fechei o dreno. agora eu vou começar então colocar esse produto diluído lá no reservatório de expansão. Bom, já começou a sair ali o líquido de arrefecimento. Então eu tenho que abastecendo ali o reservatório até parar de sair bolhas de ar. realmente tem esse desperdício de produto não tem jeito. parou de sair bolha agora a gente vem e coloca o sensor no lugar. E não pode esquecer de colocar a trava. Pronto. Então o sistema tá abastecido até aqui o nível máximo. então agora é circular aí com o carro alguns dias pra ver a necessidade de completar mais um pouco aqui com o fluido. Vale ressaltar que com essa troca aqui a gente não consegue substituir 100% da água da rua que tá no sistema porque tem uma parte da água que ela fica lá no bloco do motor. Então essa água que tá no bloco do motor que é água mineral que tem minérios na verdade que tem sais minerais essa água do motor ela vai acabar se misturando com essa água que a gente colocou com a água desmineralizada junto com o aditivo. Como a quantidade é pouca não tem tanto problema. A única maneira de você remover essa água do bloco seria se você trocasse a bomba d'água do carro ou então se no bloco dependendo do carro tivesse um dreno pra você esvaziar a água dele. Caso contrário não tem jeito de desvaziar. Uma outra opção seria rodar com o carro aí uns 15 20 dias e depois fazer de novo essa drenagem aqui e colocar a água desmineralizada e aditivo novo. Com isso você reduz ainda mais o percentual aí de de água da rua que tá rodando no sistema. Mas essa pequena quantidade não tem não tem problema. Certo pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo. Valeu!